Você sabia que a mulher mais bela da história indiana era uma grande devota de Krishna? Hari Krishna! Hoje nós vamos falar sobre Draupadi, a filha do fogo sagrado. Draupadi, uma princesa, não nasceu por meios convencionais. Ela nasceu de um fogo sagrado durante uma cerimônia divina. Ela emerge desse fogo super imponente, jovem e bela. Então Draupadi, além de nascer com muita beleza, ela nasceu também com muita sabedoria, inteligência, perispicácia, bondade no coração e grande devoção por Govinda, Krishna. Draupadi não era uma mulher comum, já em função de seu nascimento. E ela não era uma beleza clara e branca, como as pessoas costumam retratar nos filmes e seriados lá na Índia. Não, Draupadi tinha pele negra. Afinal, estamos falando da Índia de um pouco mais de 5 mil anos atrás. E quando Draupadi estava na idade já de se casar, lá na Índia era feita uma cerimônia chamada de Swayanvara. Essa cerimônia era, na verdade, um evento, que era um evento muito grande, onde muitas pessoas participavam. E daí os príncipes, que eram pretendentes da princesa, se encontravam lá num local específico. E daí era feito um torneio, e o vencedor do torneio ficava com a princesa. E depois, posteriormente, ambos se tornavam rei e rainha. E esse torneio, uma competição, poderia ser de qualquer coisa. De repente, recitar algum poema ou fazer algum feito hergulho. No Swayanvara de Draupadi, a competição era a seguinte. Os pretendentes dela, eles teriam que acertar o olho de um peixe, que estava muito, mas muito distante. E, na verdade, não era um peixe vivo, tá gente? Era um peixe de mentira, um peixe mecânico. Ele era de mentira. Só que esse peixe estava muito longe. Imagina, se de perto, às vezes, não é tão fácil acertar o olho de um peixe com uma flecha, imagine a distância. Ele estava extremamente longe, não dava nem para enxergar o peixe. Imagina acertar o olho. Ou seja, era uma competição muito difícil. E o vencedor levaria a mão de Draupadi. Em aquela época, infelizmente, mundo machista, como é até hoje, não importava se a princesa gostasse ou não do vencedor. Ela tinha que casar com ele. Só que Draupadi, ela estava apaixonada por Arjuna, o filho do rei Pando. Ela queria casar com ele. Só que, como ela tinha que participar desse evento, ela não queria contrariar o pai. Ela participou do Swaihambara. E o Swaihambara, na verdade, era um evento público. Todo mundo assistia, o povo assistia e a realeza participava. E também outras pessoas da realeza acabavam só assistindo. E os pretendentes participavam do torneio. E Krishna chegou lá para assistir o Swaihambara, o evento público. E daí, ele chegou e falou para Draupadi, porque os dois eram amigos. Draupadi e Krishna eram muito amigos. Confiavam muito no outro. Krishna falou, Draupadi, você não é obrigada a escolher um vencedor, a aceitar o vencedor desse torneio, a não ser que você queira. Você não é obrigada a nada. Krishna já há mais de 5 mil anos já desconstruindo o machismo. Na verdade, durante toda a trajetória de Krishna, há muitas lições feministas. Ou exaltando a mulher. Ele falou isso para ela mais de uma vez durante o Swaihambara. Só que, claro, quem acaba vencendo é o Arjuna. E daí, ela acaba se casando com ele. Só que Draupadi não se casa apenas com o Arjuna. Ela acaba tendo que se casar com os outros 4 irmãos de Arjuna. Naquela época, e às vezes até hoje, em algumas religiões ou culturas, a poligamia masculina por parte dos homens é aceita. Ou seja, os homens podem ter várias mulheres. Mas até hoje, não existe uma... Ou naquela época, pelo menos, era impensável uma mulher ter vários esposos. Isso era uma coisa de onda. Mas como as histórias de Krishna vêm para romper com tradições, algumas que são às vezes até danosas ou nocivas, Draupadi teve que se casar com 5 homens, 5 príncipes. Por causa de uma situação que aconteceu, a mãe dos 5 pretendentes, os 5 maridos de Draupadi, no caso, a sogra de Draupadi, ela era uma mulher também muito... Como é que eu posso dizer? Ela era muito sábia. Muito sábia, muito devota. E quando o Arjuna conseguiu a mão de Draupadi lá, no Suayambara, ele foi levar ela para a mãe, para mostrar. Olha, mãe, o que eu consegui aqui no Suayambara, não sei o que, não sei o que. Só que nesse momento, a Kunt, a rainha Kunt, que é a mãe de Arjuna, ela estava fazendo uma cerimônia lá e ela estava meio que num transe, fazendo um pujo, uma adoração, ela estava em transe. Ela falou, filha, agora eu não quero nem ver isso, mas não importa que você tenha ganhado, você tem que dividir com seus irmãos. Dividir com seus irmãos. Eles ficaram assim, atônitos. Como assim, mãe? Eles trouxeram uma moça aqui para te mostrar a sua... A sua nora e você vai falar para eu dividir com cinco irmãos. Com meus quatro irmãos. Aí foi aquela, né, nossa, todo mundo ficou triste, porque naquela época, o que havia sido dito, estava dito, né? As pessoas cumpriam e honravam com o que falavam. Aí agora não tinha jeito de voltar atrás. Esse era o destino. E daí eles ficaram atados por causa disso que a rainha Kunt falou. E a Draupage teve que se casar com os cinco pandavas, os cinco filhos do rei panda. Na verdade, isso foi diferente para a época e também para dar um tipo de lição, porque se os homens podem ter várias esposas, por que as mulheres não podem também, né? Então é uma forma também de lutar contra o machismo. E Draupage pode ser considerada a primeira feminista da história indiana. Haja vista nessas duas situações que eu narrei para vocês e, claro, muitas outras. Tá bom? Muito obrigada, Hare Krishna!